E cadê a minha coisa mais linda? Como é que vocês estão, hein? Estão bem? Feira Braba começando aqui no nosso canal, gente Hoje o meu dia foi brabo Fui na 25 logo cedo Depois vim fazer um monte de lembrancinha Foi uma encomenda de uma UBS Então você imagina o tanto de coisa que eu tive que fazer E vim gravar pra vocês Então já me valoriza e taca o dedo nesse like cheiroso Maravilhoso desse canal Porque hoje o vídeo vai ser da Senhora Vons Senhora, vamos gravar aqui Lançamento da Senhora Vons Então taca esse dedo aí, ó, esse dedo cheiroso Taca no like, se inscreve no canal, tá bom? E bora pra essa resenha aqui que eu tô curiosa com esse negócio aqui, gente Olha o primer que potencializa o alongamento, o volume E ainda nutre os filhos É trata make Por quê? Condiciona os filhos durante o uso Contém óleo de rícino e queratina Ingredientes com propriedades hidratantes E o aplicador é preciso Alcança todos os filhos para uma cobertura uniforme Não forma grumos Hipoalergênicas Mas oftalmologicamente testado, tá? Que é qual? Lash Supreme Volume Que é um primer aí, né? Eu não sei o que eu achava Sabe o que eu achava? Que ele usava com outro rímel Eu achava que passava ele primeiro E depois passava um rímel com qualquer outro rímel, sabe? Eu não achava que ele era somente Que ele era um rímel assim Comum Mas pelo que eu tô vendo aqui Ele se usa sozinho, né, minha gente? 7,5 ml E custa R$31,99, tá? Eu também achava que ele era da Colortrend Mas também não é Ele é da Senhora Avon E ponto final Vamos lá, né, gente? Vamos testar isso daqui, ó Quem tá fazendo a propaganda dele É a Juliette's Julie, Julie Super Tá maravilhosa, né? Nas campanhas aí da Avon E vou testar com vocês agora Ó, só passei uma basezinha Não passei nada no olho Porque eu quero Que apareça Nessa máscara de cintos Deixa eu abrir ela aqui Que é aquela luta que vocês já sabem, né? Essas embalagens da Avon É uma luta pra eu abrir Mas eu acho que Foi fácil até, ó Ela é toda branquinha Assim por fora Olha, super diferentona Que eu achei bem legal O aplicador Gente, ela é branca Deixa eu ver de nada E ela é branca, ó Acho que depois ela fica Ela é branca? E depois ela fica Incolor? Porque eu não falo lá Olha como ela é Esquisito, gente Que isso, hein? O pincel é maravilhoso O pincel eu amei, ó É o tipo de pincel que eu amo mesmo Porque ele é bem fininho Ele agarra bem os meus cílios Mas essa cor é esquisita, gente Ai, tô bolada Eu vou dar ele de novo, pera Eu te disse Molo de usar Olha lá Aplique uma camada do primer Aos cílios limpos Da raiz às pontas Tá aqui, ó O modo de usar Por isso que eu não tava achando Para engrossar E dar mais volume Espere secar Antes de aplicar Sua máscara de cílios preferida Então é isso mesmo A gente vai passar ele Esperar secar um pouquinho E depois eu vou vir com esse daqui, ó Que é da Color Trend Porque uma máscara é mais baratinho Se funcionar com esse Tá tudo bem Que todo mundo consegue comprar esse daqui Tá bom? Então bora Tô feliz Agora eu sabia que tava esquisito esse negócio Deixa eu dar meu espelho Cadê o meu espelho? Vem aqui Senhor, senhor Por que que eu não veria o escrito na revista, né, gente? Porque se eu jogo fora essa embalagem Eu não sei como é que usa Senhora bom Ó, vou passar Ele fica branco, olha Parece uma cola Ele parece cola Ele parece cola, sabe? Ó Ele parece cola de escola Mas não tem cheiro Não tem cheiro de nada Você passa Aí ele fica branco Gente, que coisa é essa, hein? Olha aqui, ó Você passa Deixa eu baixar aquela luz Ó Você passa Ele fica branco assim, ó Aí depois tem que esperar secar Secou Você vem com a sua máscara preferida Essa daí é o que eu tô mais usando no momento Essa daí da Color Trend Aquela laranjinha, né? Ó Passei aqui Só ele Eu senti que deu uma Levantada do meu cílios Porque olha esse daqui, ó Esse aqui tá caído Vou colocar embaixo também Pera Vamos ficar com cílios branco? Vamos Mas nós vamos ter que esperar secar Ó Que é esquisito, é É esquisito A gente não tá acostumado, né? Então, ó Vou esperar secar agora E vou fazer o seguinte Eu vou colocar nesse daqui E não vou colocar no outro A gente vai fazer uma comparação Então eu vou colocar Vou esperar secar Aí eu coloco a máscara por cima E essa daqui eu coloco só a máscara Tá? Então Vou dar uma ajudinha aqui pra ele secar Vou pegar o meu O meu leque E vou ficar assim, ó Pra ver se ele seca mais rápido Porque eu tenho que parar a igreja, gente Bora, bora, bora Ó Eu tô achando que ele não fica transparente não, gente Assim Ele ficou, né? Um pouco transparente Ó Embaixo tava mais branco, né? É verdade Eu vou dar aqui mais uma soprada Aí, gente Se isso daqui funciona mesmo A Emily tá aqui na minha frente, ó Certeza que ela vai querer um pra ela Não vai querer? Se você pegar o meu, Emily Se você pegar o meu Ó Porque não fala assim Deixa eu secar por 15 minutos 10 minutos Não Fala assim Espera secar um pouco E passa a máscara favorita, né? Então aqui eu acho que já deu um pouco, né? Será? Vou colocar a mão pra ver se tá molhado Pera Tá, tá molhado Ó Saiu no meu dedo O que eu faço, gente? O que eu faço? Nossa, ele parece um creme E tem um cheiro Não tem cheiro de rímel Mas não tem cheiro ruim Sabe? Só que ele saiu aqui, ó Eu tirei Acabei tirando Porque ele tava molhado Ai, que luta! Vou esperar um pouco Amiga Esperei 5 minutos 5 minutos Acho que nem 5 Foi 7 minutos 7 minutos E agora eu vou passar essa daqui, tá? Essa daqui é da Color Trend Que é a Super Long Vou passar ele por cima Desse primer Pra gente ver se é isso mesmo Vamos ver Nossa, gente É isso mesmo? É verdade Ele alonga mesmo E ele é fácil, né? De pintar Tá, eu quero Gente! Não precisa nem fazer esforço Você quer ainda? Ah Fazida, né? Nossa Muito legal Menina Olha Menina! Tá vendo aí, Emily? Olha, embaixo ele foi transparente Gente, não é que o negócio funciona mesmo? Mulher de Deus Ai, eu acho que isso aqui é cola de escola, gente Tá achando que é cola de escola? Tô achando Ai, eu vou viciar nisso Já vi que eu vou viciar Vou Já vi Já vi que eu viciei nesse negócio, gente Ele funciona real Olha isso Tô passada, amiga Sério Sério Ó Parabéns Mais uma vez Olha Vocês estão de parabéns Agora eu vou passar aqui no outro olho Sem O primer Vou com o olho Todo um cilhuda E o outro normal Ó Sem o primer Primer O que eu passo sempre, ó Ele não sobe tanto, né? Meu Deus Viciei Já vi que viciei nesse negócio do primer aí Ó Tô passando a máscara como eu passo normalmente Mas olha Olha a diferença, gente Meu Deus Você compraria, Emily? Se você tivesse assistido o meu vídeo? Sim Se você compraria Não, quem vai comprar só eu, né? Olha lá Ó Sem o primer Com o primer Amiga, cara Tô muito feliz com esse lançamento, senhora Avô Que coisa boa Gente Tô apaixonada Que coisa linda Olha isso Olha a diferença É que sujou aqui em cima, tá? Mas foca nos cílios Ó Tô usando como eu uso sempre, ó Tô passando mais um pouquinho aqui Sem roubar Sem roubar Ó Nossa, esse daqui fica... Gente, não Esse primer Palmas pra esse primer, Emily Arrasou, Avon Eu amei Achei maravilhoso Cara, ele funciona mesmo Eu deixei cinco minutos ele dando uma secadinha, tá? Assim, passa ele Pra fazer outra coisa, passar blush, passar batom, qualquer outra coisa E depois você volta com ele Cinco minutos foi o suficiente Porque olha isso, gente Olha isso, minha amiga E se vocês já têm, se já estão usando O que vocês acharam A experiência de vocês Porque eu adorei Achei muito do maravilhoso A Emily já quer, né, Emily? Vou pedir um pra Emily Porque ela gostou também E pronto Deixa o nosso like Cheiroso, maravilhoso Desse mundo Tá? Deixa o like do amor Se inscreve no canal Fica por aqui Porque eu tenho muitas resenhas da Avon essa semana Tô quase fazendo uma semana inteira só de Avon O que vocês acham? Comenta aqui nos comentários Vai no Instagram Pra gente conversar por lá E pronto Beijo no coração A gente se encontra amanhã no próximo vídeo Resenha também Então te espero aqui Beijão E até lá Tchau 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 Tchau